Tentei fazer valer a pena O cara perfeito, eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante, mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui, te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos, não sei se por carência Ou falta de opção Só sei que eu senti amor Pena, só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Pena, só eu senti amor Só eu senti amor Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou, me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Pena, só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Pena, só eu senti amor Pena, só eu senti amor O que faço com os planos dos próximos anos Juro que eu não sei Só sei que eu senti amor Pena, só eu senti amor Só eu senti amor Só eu senti amor Pena, só eu senti amor Cadê o amor que você me trocou Falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecendo o meu cobertor Se acha que agora vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo A pegada da música que você já conhece Você tá me ouvindo Cadê o amor que você me trocou Falou que era melhor que o meu Tô vendo que mal começou Que a cara quebrou Já se arrependeu Agora quer de novo a minha cama Se aquecendo o meu cobertor Se acha que agora vou dizer não Não, 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 não vou Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Passa lá em casa, tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama De novo Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô aqui em doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui em doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse concurso que eu sei Eu não tô feliz, você também E a gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, 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 tudo Menos um casal Tô aqui em doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô aqui em doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Pra te tirar do fundo desse concurso que eu sei Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse concurso que eu sei Coragem, eu tenho som e foto morena pra dançar até de manhã Teu corpo tá aí Mas a cabeça tá aqui Brincando com os sentimentos Rindo mais, chorando por dentro E quando toca nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada Chora diante do espelho Mergulha na bebida Briga com a recaída E bebe seu orgulho Com uísque puro Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrido Quando toca nossa música É a canção do desespero Vai pro banheiro da balada Chora em frente ao espelho Mergulha na bebida Mergulha na bebida Briga com a recaída E bebe seu orgulho Com uísque puro Me bloqueia Me odeia Mas duvido Que meu beijo será esquecido Sai desse paredão sofrido Por mim É muito mais Mais fecha Bora dançar com a tua musa, bora Deixa eu tocar aí porque eu gosto de ser constante Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do teu lado e falar no ouvido Que você é mais bonita, um pedaço de vida, de felicidade Vem matar logo de beijo, fazer ser vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo de beijo, mas quando eu te vejo acabou a saudade Tô querendo te beijar de novo Teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Arrocha, minha filha, dança gostosinho Dança! Dança! Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do teu lado e falar no ouvido Que você é mais bonita, um pedaço de vida, de felicidade Vem matar logo de beijo, fazer ser vaqueiro feliz de verdade Vem matar logo de beijo, mas quando eu te vejo acabou a saudade Eu tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir teu corpo no meu Chegou a hora do repertório da cachaça Deixa comigo Aguenta aí, meu filho Aguenta aí, meu filho Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou a minha paz Vai me fazer sofrer Vai me fazer sofrer Vai me fazer estourar Vai me fazer sofrer 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 Olha pra você com aquele jeito De quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu 25 chega nos lugares que você está Quero aparecer de qualquer jeito pra você notar Pra quem sabe ter um pio alento Eu posso decifrar Eu jogo de amor Também sei julgar Vem! Bota o telefone, toca, você já não quer aprender Pode ser ela do outro lado pra falar com você E não sou eu Acho que é melhor você contar pra ela de uma vez Que esse amor é todo meu, eu não divido por três Sou eu, sou eu Sou eu quem faz amor com você à noite Sou eu quem dá a vida Se preciso for Faz ela ver que o seu grande amor Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Deixa tocar essa aí, deixa tocar, hein Quando o telefone toca você já não quer atender Pode ser ela do outro lado pra falar com você Não sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu quem faz amor com você à noite Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Faz ela ver que o seu grande amor Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Sou eu Quebra tudo que eu deixo Olha, tá pensando o quê? Você tá achando que eu sou chiclete Mastiga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô revertendo a situação Quem mandou escolher a parra e o paredão? Eu tô chegando, prepare seu coração Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, quebra Olha, tá pensando o quê? Cê tá achando que eu sou chiclete Partiga agora e depois esquece Você tá achando que eu sou chiclete Você tá achando que eu sou chiclete Vai ligar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar Chegou a minha vez de maltratar Ai, que gostoso! Tô com saudade Tô com saudade De beijar você toda E fazer um amor nível arte Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Eu não me importo em dizer O desejo que eu dou de você Vem, menina, vem! Com o meu colinho Que é tua sentada Então sentada nada Então sentada nada Com o meu colinho Que é tua sentada Então sentada nada Então sentada nada Sentada nada Beija mais Se a Daniel ouvia-se Tô com saudade De beijar você toda E fazer um amor nível arte Eu tô com saudade Eu aposto você também tá Conheço de longe esse olhar Mas eu não me importo em dizer O desejo que eu dou de você O meu colinho Que é tua sentada Então sentada nada Então sentada nada O meu colinho Que é tua sentada Então sentada nada Então sentada nada Sentada nada Com a saudade nada Com a saudade nada Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Vindo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Entre quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo Por um segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Entre quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir Eu te amo Por um segundo Por um segundo Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Quando a saudade bater Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu te odeio Tirando sua roupa Entre quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo Por um segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu te odeio Tirando sua roupa Entre quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir Um eu te amo Por um segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu te odeio Tirando sua roupa Entre quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvir um eu te amo por um segundo, por um segundo Você vai ouvir um segundo, por um segundo Nosso som é massa e você vai gostar O terceiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vai de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega Piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega Piseiro vai bombar Música Música Nosso som é massa e você vai gostar Piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça é assim Segura minha mão que você roda pra mim Você dança assim comigo Vai de ladinho que eu te ensino Baila comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega Piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Chamega Piseiro vai bombar Música 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 Eu sei que você deve estar pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito Eles não atender Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô Foram quantas recaídas Idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô Meu último amor Só tô ligando Pra dizer que acabou Amor Meu último beijo Eu misturei bebida e sentimentos Eu não queria mais Só te querendo amor Eu sei que você deve estar pensando agora Seu celular vibrando assim a essa hora Na sua tela tá escrito Eles não atender Se eu tô bebendo agora eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô Se eu tô te esquecendo eu tô Foram tantas recaídas Idas e vindas Atende aí a minha despedida Alô Meu último amor Só tô ligando Pra dizer que acabou Alô Alô Meu último beijo Meu último beijo Eu misturei bebida e sentimento Eu não queria mais Só te querendo amor Meu último amor Só tô ligando Pra dizer que acabou Alô Alô Meu último amor Alô Meu último amor Meu último amor Eu misturei bebida e sentimentos Eu não queria mais Só te querendo amor logo Meu último amor Música 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 Música